Fala galera, beleza? Tenho um recado pra dar antes de começar o vídeo. A minha intenção, criando esse canal, é gerar valor pra vocês de alguma forma. Então o que eu tô fazendo hoje em dia é gravando as melhores mãos das minhas sessões, as mãos que tem algum tipo de aprendizado, tudo que eu acho que vai gerar algum valor pra vocês. Mas se vocês tiverem alguma sugestão, alguma coisa sobre o Pokémon nos Estados Unidos, por favor, vocês estão convidados a comentar aqui embaixo e me dizer o que vocês querem que eu fale. Eu moro aqui nos Estados Unidos, daqui a um mês eu vou estar de férias, então se vocês quiserem que eu viaje pra algum lugar, eu vou viajar. Se vocês quiserem que eu mostre algum cassino dos Estados Unidos que vocês queiram, eu vou mostrar. Enfim, eu tô aberto a sugestões. E se você se interessa por mais conteúdo sobre Poker, se inscreve no canal que a missão desse canal é te tornar um jogador mais lucrativo. O vídeo de hoje compõe duas sessões que eu joguei, no total foram nove horas de jogo, cinco horas na primeira sessão e quatro horas na segunda. E foi uma sessão muito maluca e eu espero que vocês gostem. Vindo jogar pela primeira vez nessa localização em Chicago, Como vocês podem ver, essa localização é numa sala de cinema, rolou num jogo de basquete no telão lá em cima. Entro na mesa com 300. Fiquei sem receber jogo bom por um bom tempo. Me segurei várias vezes pra não abrir o jogo com mão que eu não deveria. Até porque eu vi que eles estavam pagando com muita coisa pra flop, então não vale a pena eu abrir o meu range pra aumentar com mais coisas, jogar mais coisas, e eles estão pagando também. Então acho que o melhor era ter paciência mesmo e esperar as situações mais favoráveis. Essa mão é todo cutoff. O botão tomou o jogo pra dez. Duas pessoas pagaram, na minha direita. Eu abri o jogo pra cinquenta com eyes e dama. Offsuit, recebi dois calls. Três pessoas veio o flop. Flop vem a eyes e valete sete. Bom flop pra mim. Tô perdendo pra eyes e valete e algumas combinações menos prováveis. O cara da minha direita dá check. Eu aposto 75. Parceiro na esquerda dá fold. Parceiro na direita paga. Eu acho que eu tô ganhando aí. Plane vem um rei, que é uma carta relativamente boa. Acho que o único jogo que acerta aí que ele tem o rei é valete rei. Mas se ele tiver parabéns. Só que como eu tenho uma broca e, tipo, tem poucas cartas aí que eu não gosto, quando ele dá check, eu prefiro controlar o pote e dar check behind. Ele vai ver um dois de espada. Se ele não apostar, eu vou apostar. Mas ele acaba apostando. Ele acaba liderando 85. Eu pago os 85. Ele mostra dama e valete. E eu mostro as damas e puxo o pote. Já tô ganhando uns 240 e pouco. 8x8. O botão tomou o jogo pra 10. Uma pessoa na minha direita pagou os 10. Eu aumento pra 45, numa posição inicial da mesa. O botão e o cara na minha direita pagam. Pote tá grandinho, pré-flop. Flop vem 10x6 e 5. É um flop relativamente bom pra mim. Perdendo pra alguns 10, mas acho que a maioria das vezes eu vou tá ganhando. Cebeto o jogo pra proteger a minha equidade, que eu acho que eu tô ganhando aí. Eu não quero deixar ver o turn de graça. Aposto 60. E os dois fodam. 16. Só o small blind me paga. Eu tô em posição contra ele. Turn vem um turn maravilhoso. Que delícia é acertar uma broca depois de cebetar. Ainda tendo dois flush draw pra poder representar o flush draw de repente pra ele. Ou ele mesmo ter o flush draw. Ele dá check. Eu aposto um pouco mais forte, mas ainda num preço bom pra ele. E ele vem aumentando o jogo. Eu fico um pouco na dúvida se é melhor dar raise e all in. Ou pagar e deixar ele se atolar. Como ele tem mais de 200 e pouco pra trás. E eu acho que ele já tá comitado. Mesmo que ele esteja flush draw. Eu não quero deixar ele ver esse flush draw só pelos 100 que ele já apostou. Então eu decidi all in mesmo. Ele demora um pouco e acaba pagando. Eu mostro o nuts. Ele acaba mucando o jogo e eu não sei o que ele tinha. Pela velocidade que ele pagou talvez ele tinha dois pares aí. Talvez uma trinca. Uma trinca de 7, uma trinca de 10 de repente. Ganhando no dia um pouquinho mais de 600 dólares. 10 reais e 6 de paus. Todo big blind. O TG abre o jogo pra 12. Ele recebe call de 4 pessoas contando comigo. Flop vem 8, 7, 7 com 2 de paus. Eu dou check. Dependendo de quem aumente. Eu vou dar check raise aqui. Porque eu tenho vários sets no meu range. Tô com um jogo forte. Duvido que alguém tenha um full house aí. Então eu acho que se eu acertar o flush. Eu vou tá ganhando. O cara fez 25. Eu decido tribetar. Eu decido tribetar pra 75. Ele paga. Eche uns 500 pra trás. O jogo tava bem deep. Vem um rei de ouros no turn. Definitivamente não é uma carta que eu gosto. E agora tem dois flush draws. Então abre muito espaço pro trabalho afando. E ele me pagar porque tem dois flush draws. Entendeu? De repente eu tô com um dos dois flush draws. Ele tem um par de 8. Ou um par de rei. Ou um par de mão. Um par de 10. Enfim. E eu acho que não vai ser tão efetivo. Eu apostar. Porque eu não vou fazer ele foldar tantas coisas. Que tão ganhando de mim. Eu dou check. Ele dá check behind bem rápido. River vem um 9. Não me ajuda. Eu dou check de novo. Desistindo da mão praticamente. Fala que tinha flush draw. E ele diz que as alto é bom. E eu puxo o pote. Eu pego o 9.9 nessa mão. Do cutoff. Pra variar tem o limpers. Antes de mim. Eu aumento em posição pra 15. Duas pessoas me pagam. O big blind e o limper na minha direita. Flop vem em rei 7.7. Não é um flop tão bom. Ele vem liderando 15. E como ele não era um bom jogador. Várias vezes eu vi ele fazendo coisas sem sentido nenhum. Inclusive vocês vão ver jogadas assim no futuro desse episódio. E eu decidi pagar os 15. Contra ele. Achei que tinha alguma chance de eu estar ganhando ainda. No turn vem a carta dos sonhos. O 9 de paus. Tenho full house. Agora eu tô mais esperando que ele tenha algum set na mão. Ou o rei tem dois jogadores ainda na mão. Tô torcendo pra que um deles esteja com um jogo bom o suficiente. Pra pagar a minha aposta. Os dois dão check. Eu aposto 33. O cara vai all-in contra mim. O cara na minha esquerda. O cara folda. Eu dou o snap call. Ele fala que ele tem o rei. Eu mostro o 9-9. E é bom. Ele não mostra a outra carta do jogo dele. E eu puxo o pote. Essa mão recebeu o valete e valete do UTG. Aumento pra 10. O cutoff e o botão pagam. Até que o small blind reaumenta pra 50. Ele tem 410 pra trás. Mesmo que eu esteja jogando só pela trinca. O que eu não acho. Tipo, vai ter vezes que ele tem o as e rei aí. Mas sim. Essa jogada dele mostra muita força. Então tem as as, rei e rei. Dá uma dama no range dele. Mas mesmo que eu pague pra acertar o valete. Eu ainda acho que vale a pena. Já que eu vou acertar o valete uma em cada 8 vezes no flop. No flop vem o valete que a gente queria. Tô perdendo praticamente só pra dama a dama aí. Acho difícil ele ter 9-10 nessa parada. Ele aposta. 65. Eu só pago. Então ele vem o 2 de ouro. Mais blank que isso. Impossível. Ele continua apostando. 100. Aqui eu tô realmente na dúvida se eu pago ou aumento. De qualquer maneira, eu não vou decidir isso rápido. Eu não quero que ele pense que eu tô com um jogo absurdo aqui. E se eu puder representar alguma fraqueza pra ele, é bom. Porque eu quero que ele ainda continue blefando aí. Caso ele esteja blefando. E acabo só pagando. River vem um 4 de espada. Não é o melhor river pra mim. Ele dá check. Só que quando ele dá check, eu não acho que ele tenha o flush. Entendeu? Não acho. Porque se ele tiver o flush, ele vai apostar aí. Ele parece ser um bom jogador. Não fez nenhuma besteira. Pelo menos que eu tenha visto algum showdown absurdo dele. Então eu não acho que ele tenha o flush. E vou jogar por valor aqui. Pensa um pouquinho. E dou a win. Ele paga. Eu mostro o valete valete. E é bom. Acabei não vendo o jogo dele. Eu tentei filmar. Não peguei. Já que ele falou, como é que eu tenho tanta sorte pra... Sei lá, um eyes eyes, um rei rei. Faz total sentido ele ter eyes eyes rei rei aí. E puxei o pote. Entrei com 300. Estou ganhando quase 1.400 dólares. Vai ser o rei valete off de novo do botão. Pra variar, tenho limpers do meu lado. Aumenta o jogo pra 15. O cara da minha direita paga. Só vem rei, duque, duque. Acho que ele tem pouquíssimos duques no range dele. E acho que eu tô ganhando 95% das vezes aqui. Ele dá check. Eu aposto. 18 dólares. 18. Parceiro paga. Então ele veio 8 de ouros. Ainda acho que tô ganhando. Ele dá check. Eu aposto 45. Por valor. Ele demora muito pra agir. Isso era de praxe dele. Ele fazia bastante isso. 2 horas depois. Ele vai all in. Eu provavelmente vou pagar. Ele demorou muito pra fazer isso. Mas nem precisava. Porque eu ia pagar de qualquer jeito. Ele não precisava ter feito tanto... Hollywood. Eu pago 77 a mais. 77 a mais. Qual? 77. E ele mostra sólidos. 2 e 4. De pau. Puxando o pote. Com trinca de duque. No flop. Samão vem em rei, rei. Do UTG. Eu aumento pra 11. Eu posso ver que você está encaixado? Eu peço pra ver o stack do jogador do cutoff. Porque ele me tribetou pra 40. O stack dele é uns 180 total. Então não tá tão deep. Se tivesse mais deep eu ia forbetar aqui. Mas como não tá tão deep. Eu acho que ele vai ser betar a maioria das vezes. Eu decido só ir de call mesmo. E deixar bater o flop. E dar check. Pra ele apostar. Obrigado. O flop vem em 10,87. Não acho que tem muitas mãos fora o 10,10,8,8,7,7. E as as que vão estar me ganhando aqui. Eu dou check. Ele aposta alto. Ele aposta 75. Eu vou all-in. Ele paga. Ele dá snap call. Eu sei. Não é o Summit. Parece que você é outro cooler para mim. Eu sei. Eu vou dar uma dama e puxo o pote dando sorte no turn. E puxo o pote me dando uma bad beat no turn. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? 2 horas e 51 de jogo nessa sessão. Tô ganhando uns 940 e pouco. E vem esse Aiz e Valete Offsul do UTG. Aumento 11. Passeio na minha direita que é o Big Blind. É o único que paga. 11. Só vem Aiz, Duque e Terno. Com 2 de espada. Ele dá check. E o Cebet 17. Ele paga. Então ele vem uma dama de paus. Ele dá check de novo. Eu aposto 50. Ele paga de novo. E vem vem um terno. Ele dá check. Eu acho que eu ainda tô ganhando aqui. Aposto 100. E ele folda mostrando Duque e Quadra Offs nessa mão. Pega um Aiz e Rei de Ouros aqui. Esse jogo é um bom pote. Que significa que todas as pessoas recebem um jogo de Texas Rodey normal. E batem dois flops. E cada um desse bordo equivale a metade do pote. Então quem ganhar o bordo de baixo ganha a metade do pote. E quem ganhar o bordo de cima ganha a metade do pote. Então o ideal é você ter um bom jogo nos dois bordos. E é o que acontece nessa mão. Eu tenho Aiz e Rei de Ouro. No bordo de cima eu tenho Top Pair com Aiz. E no bordo de baixo eu tenho Top Pair com Rei. Eu dou check. Parceiro do botão aposta 20. Eu fiquei procurando combinações de mãos que são melhores que a minha nesse flop. E eu não encontrei. Se vocês encontrarem por favor me avisem. Eu procurei bastante e não encontrei. Então decidi inflacionar o pote. Aí. Eu aumento pra 105. E se ele for All In eu tô feliz porque eu realmente demorei pra tentar encontrar uma muka que fosse melhor que a minha. E eu não achei. Todas as trincas acabam perdendo pra mim no outro lado. E eu ainda tenho o He-Draw de seguida nas duas mãos. Então pra mim se eu botar 2 mil dólares nesse pote eu tô feliz porque eu acho que eu tenho a melhor mão possível. E o parceiro no Cut-Off paga. Turn vem um 8 de Ouros e um 3 de Paus. Dois turns bem seguros pra mim. Eu vou All In. Se ele pagar provavelmente a gente vai tá... Ele vai tá ganhando um bordo e eu vou tá ganhando o outro. Ele paga. Eu mostro o Ice e Rei. Ele mostra Rei e Duque de Copas. Tá me ganhando no bordo de baixo. Mas eu ainda tô jogando pelo Valet, pelo 3, pelo 5 e pelo Ice embaixo. E em cima ele tá Drawing Dead. Então tô free rolando essa parada. Mas eu acabo não... Não acertando os outs que eu precisava. E aí o jogo empatou. A carta bateu no botão e quase não veio pra mim. Já senti alguma coisa errada nessa mão. Mas quando eu vou ver o jogo... É Ice Ice. Esse spot é maravilhoso pra mim. Eu tô em posição. Uma pessoa aumentou o jogo pra 10. O cara na minha direita pagou. O mesmo cara que pagou com Duque Quadra. Várias outras ocasiões. Eu aumento pra 40. O Small Blind acaba pagando. Eu não esperava isso dele. Eu acho que ele tem uma mão boa aí. Porque ele não vai pagar com qualquer mão. Ele é um cara que parece entender do jogo. E cara, gente boa aí. Parece ser um bom jogador. Então eu boto ele num range forte aí. Mas não mais forte que o meu. Óbvio. Porque eu tenho o melhor jogo possível. Todos os jogadores pagam. Tem 4 pessoas pra ver o flop. Tirando os flops que vem o Ice. Tem pouquíssimos flops melhor que esse pro meu range. Pra mim. Eu tô perdendo praticamente pra Dama-Dama. 7-7. 5-5. O resto é muito difícil deles terem Dama-7 e Dama-5. Do jeito que foi jogado pré-flop. Me sinto muito seguro nesse flop. Não acho que eu tô perdendo. O cara na minha direita aumenta pra 50. Eu decido só pagar. Porque não tem muitos turns aí que eu não gosto. Não tem nenhum flush draw no bordo. Poucas pedidas pra seguida. Inclusive acho que tem. A maioria das vezes os caras não vão ter 8-6. Não vão ter 6-4. Então tá bem tranquilo. Pra só pagar. E o cara no small blind realmente tá pra 300. Agora não tô mais me sentindo tão bem quanto eu tava me sentindo. Mas a questão é. Será que ele faz isso com Ice-Dama? Será que ele faz isso com o Rei-Rei? Essa é uma questão que... Só perguntando pra ele. Pra saber. Talvez ele faça algumas vezes. Eu diria até que provavelmente ele faça. Com alguns desses jogos. Algumas vezes. Mas tem muitos Dama-Dama 7-7, 5-5 no range dele. Só que só pra piorar a situação. Não era só ele que tava no jogo. Porque o cara na minha direita. Louco. Que eu já tinha falado pra vocês. Do 2-4. E de outras mãos. Foi a win também. E dele. Eu acho que eu tô matando o range dele. Entendeu? Dele. Eu tenho. Muita confiança que eu tô ganhando. E do cara na minha esquerda. Não. Só que. O fato desse cara botar. 300 e poucos dólares a mais no pote. Faz o meu prêmio ser maior. Entendeu? De um cara que eu acho que eu tô ganhando. E aí vem uma decisão muito difícil pra mim. Porque. Cara. Como vocês podem ver. Ele tem mais uns 180 pra trás aqui. Se eu pagar os 300. Eu tenho que estar disposto a pagar os 180. E a grande pergunta é. Eu tô ganhando ou perdendo desse cara? E. É muito difícil saber. Porque eu não joguei tantas vezes contra esse cara. E eu tô com um jogo muito bom. Mas ele tá representando muita força também. Eu acabo decidindo dar a win. Ele acaba pagando. Calma. E ele mostra. Dama a dama. Ele jogou muito bem essa mão. Não sei se tinha escape pra mim. Talvez tivesse. Mas. Era muito difícil. Foldar esse A's A's num flop desse. Mas. Muito difícil não é impossível né. De repente. Vocês conseguiriam. Dar esse fold. Mas eu não consegui. O cara acaba mostrando. Dama a 6 de copas. Ele tinha o top per com a dama só. Acabou acertando um flush draw. No. No. No turn. Mas. Não veio. E o cara puxou tudo. Um pote de uns 1500 dólares. Não. 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 Vem esse Ice e Rei de Copas Do Small Blind Muitos limpers, várias pessoas limparam O jogo pra 2, eu aumento pra 15 Acho que poderia ter feito Mais alto até Mas 15 tá bom também 4 pessoas pagam O flop vem 7 valete dama Com uma de copas Flop não foi bom pra mim Ele aposta 20 Outro cara paga Como eu tô pedindo pelo 10, pelo Ice e pelo Rei Possivelmente ainda tem um redraw de copas, acho que vale a pena pagar aqui Vem o Ice, agora muitas das vezes eu tô ganhando Mas eu ainda dou check, até pra não deixar face up A carta que eu acertei Ele aposta 60 O cara paga E eu decido pagar de novo Não tô me sentindo tão bem mais Mas acabo pagando, porque tem o top pair ainda Top pair, top kicker O River é um duque de copas Não muda nada praticamente no jogo Se ele tava ganhando ele continua ganhando E se ele tava perdendo ele continua perdendo Ele parece bem confiante nessa aposta dele O cara acaba foldando E aí é uma decisão de pagar 150 Pra um pote que tem 300 dólares mais de 150 Então é 150 pra ganhar 450 Pra esse meu call ser lucrativo Eu tenho que tá certo Mais do que 25% das vezes Mas mesmo assim Eu ainda tô me sentindo bem mal De pagar essa mão Não sei se ele Se tem muitos bluffs no range dele Mas a questão é Será que ele tenta tirar valor com as ideias Por exemplo Acho que não Mas Ainda assim Fiquei na dúvida entre foldar ou pagar Acho que eu deveria ter foldado aí Mas É muito fácil falar Depois de ver o resultado Que vocês vão ver Decidi pagar os 150 Pra tentar ganhar 450 E ele mostra a dama valete Fez dois pares no flop Ele é um cara gente boa Pelo menos o meu dinheiro foi pra uma pessoa Bacana Acho que já deu minha hora Hora de ir pra casa Que sessão maluca galera Peguei Pelo menos 3 coolers seguidos E Enfim Ainda tamo ganhando Mas Parece O sentimento parece que a gente tá perdendo Mas É É isso galera Por hoje é só Já Tô Chegando em casa Depois dessas mãos aí Confesso que Deu uma desanimada E Tava ganhando 279 Vou deixar Como tá E Próxima semana tem mais Chega em casa E tem esse encontro Inusitado Com meu Amigo italiano Fazendo o que vocês estão vendo aí Esses são meus outros parceiros Esse é meu amigo francês Tufic Eu vou mostrar vocês no poker Esse é meu outro parceiro Venezuelano E esse é meu amigo brasileiro Eu tô blogueiro mano Tô blogueiro O dia inteiro falando de casa Jogando um pokerzinho Só jogando um pokerzinho Tchau 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 Tchau